E faria mais sentido pra quando o inimigo acertasse, você sabe, porque aparece na tela, Cinderace matou o Zapdos, o meu time mata o Cinderace, que o arrombado tá carregando o ponto, entendeu? Ia mudar o esquema da parada, então o time adversário teria que ter Buddy Barrier, pra alguém ultar do lado do Cinderace ele ganhar shield, o Cinderace tinha que flechar, tá ligado? Ele tinha que correr, o papo agora do Cinderace não é matar que fugir, pra poder pontuar, tá ligado? Mas tem N formas, N formas de você ajeitar o Pokémon Unite, mas os caras meio que dormem no ponto, tá ligado? Assim, os caras são muito...